O que é e como funciona um contato de selo? Bom, vamos falar exatamente sobre esse assunto hoje, vem comigo! Meu nome é Alberto Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica e no vídeo de hoje então nós falaremos sobre o que é um contato de selo muito comum e muito presente nos diagramas de comando que nós nos vivenciamos na verdade, nos deparamos no dia a dia como profissional da área. Para muitos esse assunto pode ser muito simples, mas eu quero exatamente abordar aqui de uma maneira bem concisa, porque quando eu dava aula no Senai, muitas pessoas faziam a leitura erroneamente do funcionamento do contato de selo, por mais que soubessem o que é e como funciona teoricamente o contato. Bom, vamos fazer o seguinte, olha só, eu desenhei aqui na lousa mais ou menos um diagrama bem simples onde eu tenho um botão chamado S1, um botão que tem a tag S2. uma bobina chamada K1 e um contato de selo que está no laranja ali que é o nosso alvo de hoje, que é o K1 que está nomeado como 1314 como vocês podem observar. Legal! Aqui do lado eu ainda coloquei a estrutura interna de um contator, que é exatamente esse contator que nós vamos simular daqui a pouco o funcionamento dele. O que que vem a ser um contator em si? Ele tem uma bobina, ele também tem os contatos, que aqui é roxo, são os contatos de potência e o que está em amarelo são os contatos de comando ou contatos auxiliares do nosso contator. Contator Isso aqui é um contator, esse é um modelo de contator, esse é um contator auxiliar, mas é um modelo de contator. Esse é um outro modelo de contator e eu ainda tenho um modelo de contator que vai ser o que nós faremos então no nosso exemplo de hoje, que é este contator aqui, que é um modelo diferente ainda. Bom, independente do tipo de contator, uma coisa tem que ficar muito clara na cabeça de cada um de vocês na hora de fazer a análise do funcionamento de um contato de selo, por exemplo. A bobina em si, a hora que ela é alimentada, a hora que eu alimento então a bobina do nosso contator, internamente ela vai fazer a comutação de todos os seus contatos simultaneamente. Quem é aberto fecha, quem é aberto fecha e quem é fechado abre. Simultaneamente não é exatamente a palavra correta, porque nós sabemos que antes do contato aberto fechar, o contato fechado abre. Ou seja, primeiro eu vou abrir os contatos que são fechados, para depois fechar os contatos que são abertos. Espero que você tenha entendido e é bem simples aqui, qualquer coisa é só voltar um pouquinho o vídeo aqui para entender mais claramente. Bom, o que vem a ser então o contato de selo? O contato de selo é um contato que vai auxiliar o nosso diagrama, o nosso contator na realimentação dele. Porque toda vez que nós pegamos um botão, ele é um botão, ou toda vez não, mas a maioria dos botões de acionamento, será um botão pulsante, ou seja, um botão que tem retorno por mola. É igual o botão de campainha, que você aperta, ele aciona, só que depois que eu tiro o dedo, ele volta para o estado normal que é desacionado. É igual esse botão que nós vamos ver daqui a pouco funcionando. Apertou, ele vai voltar logo depois que eu desacione. Olha só, o nosso S2 por exemplo, quando eu pressiono ele, ele fecha. Fechando ele alimenta a bobina de K1. Alimenta a bobina de K1, só que na hora que eu solto o dedo do botão S2, o que vai acontecer? O retorno por mola, ou seja, vai abrir novamente os contatos. E aí, obviamente, se eu não tiver uma interface a mais, ou seja, se eu não tiver o contato de K1, que está laranja ali na lousa, que é o selo, simplesmente na hora que voltar a abrir o contato do botão S2, a minha bobina perde a alimentação. Logo, o que que é o contato de selo em si? É um contato do contator no caso, que vai alimentar a ele mesmo. Ou seja, é uma autoalimentação. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali do lado da lousa, só para eu te mostrar rapidinho o que é, onde é que eu quero chegar. Bom, como você pode observar, a alimentação ela vem por aqui e ela está estacionada nesse ponto. Quando eu pressiono S2, ele fecha esses contatos, então ele vai fechar aqui. Ele vai fechar. A corrente circula por S2, aciona a bobina de K1 e K1 volta para a alimentação. Ou seja, a minha bobina de K1 foi acionada, foi alimentada. Legal. Quando ele é alimentado, e obviamente se eu não tivesse o contato de selo, ao tirar o dedo do botão S2, eu abriria esse contato novamente, não é isso? Abriria o contato e aí eu perderia a alimentação do K1. Então o que nós fazemos? Pegamos um contato do próprio K1, que vai fazer o seguinte para nós. Quando eu alimento por aqui, ou seja, apertei o botão S2 e alimentou a bobina. Nós vimos no desenho aqui do lado direito, que a hora que eu alimento a bobina, todos os contatos são comutados. Inclusive o contato aberto amarelo que está na frente de você. E aí o que vai acontecer? Esse contato K1 aqui, que é da própria bobina de K1, vai se fechar também. Então eu tenho a corrente elétrica. Vou pegar uma outra cor de caneta aqui. A corrente elétrica fluindo por aqui e por aqui agora, passando por esse ponto. E depois elas se encontram aqui, ambas alimentando a bobina de K1. Só que quando eu tirar o dedo do botão S2, esse contato abre. Só que concorda comigo que a alimentação da bobina de K1 está vindo de S2 e também de K1 aberto, então esse contato aqui está permitindo a autoalimentação de K1 e o K1 ficará acionado até que alguém venha interferir nessa ligação, fazendo com que ele seja desacionado. Por exemplo, se eu apertar S1, ele vai abrir o contato, abrindo esse contato eu tiro toda a alimentação, retirei a alimentação de K1, ele volta a comutar os seus contatos. O K1 que estava fechado, ele volta a abrir. Quando ele abre, ele perde a alimentação. Obviamente, tanto esse quanto esse ponto estão abertos, não tem mais alimentação. Por mais que eu volte a deixar o contato de S1 fechado. Vamos ver na prática isso funcionando? Vamos lá então. Como você pode observar, nós temos aqui o contator, um botão verde que vai ser o nosso botão liga e o botão vermelho que é o botão desliga. Eu montei esse diagrama aqui, bem simples na verdade, para você entender na prática efetivamente. Então esse diagrama na verdade, ele é o mesmo, o que está montado aqui, é o mesmo que nós vimos agora mesmo na nossa lousa, que é esse que você está enxergando agora. Quando eu pressionar então o botão S1, vai acionar o nosso contator. Olha só que interessante então, eu vou pressionar e deixar pressionado o meu dedo aqui. Está vendo que acionou o contator? Esse aqui é o K1 do nosso diagrama. Quando eu solto o botão S1, o contato simplesmente ficou, o selo atuou, deixando com que a bobina permanecesse alimentada e o contator continuasse então acionado. Esse aqui, que é o 14 e esse que é o 13, são quem estão promovendo então o selo do nosso contator, do nosso diagrama. Da mesma maneira que nós vimos no diagrama anterior, se eu apertar o botão S1, o botão S1 é o vermelho aqui, ele vai desligar o contator, quer ver? Show de bola. Agora eu vou simular o funcionamento na ausência do contato de selo, quer ver? Então eu desliguei aqui o nosso contato 14, que é a parte inferior do nosso selo. E olha só, agora eu vou simular o funcionamento, vou clicar no botão, acionou. Só que no momento em que eu tirar o dedo do botão S2, olha só o que acontece. Ele simplesmente não promove o selo, ou seja, a autoalimentação. Vou voltar aqui então, o contato 14, vamos... Pronto, então agora eu vou pressionar novamente, olha só, o selo em funcionamento. Isso é um contato de selo. Bom, então como você viu, nós demonstramos na teoria e na prática o que é e como funciona o contato de selo. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Estou esperando aqui o seu like e o seu joinha para eu saber se você gostou. É uma das únicas maneiras de saber se você gostou ou não do nosso conteúdo. Deixe também aqui no nosso vídeo o seu comentário para que a gente consiga medir aí... Se vocês gostaram efetivamente ou não, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe uma sugestão de conteúdo também. Eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo isso na nossa fanpage, você pode curtir a nossa página, você vai receber mais vídeos como esse todos os dias praticamente, tá? Outra coisa, aproveite e participe das últimas horas, teoricamente, do nosso treinamento Método Lead. Eu estou deixando na descrição aqui o link para que você conheça o Método Lead Express que a gente está falando ali sobre leitura e interpretação de diagramas elétricos. Vai ser muito bacana aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!